Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Boletim Informativo aqui no Aula NSS. Eu sou a Ana Paula e eu trago excelente notícia para todos os aposentados e pensionistas do Brasil, inclusive oficial, tá? Vou trazer aqui também calendário 13º salário NSS 2023, 1ª e 2ª parcela para você aposentado pensionista do NSS. Eu vou trazer um comunicado importantíssimo que saiu também, pessoal, aqui agora. Vai impactar todos vocês. Então eu peço que você assista esse Boletim até o final, que você assista esse vídeo até o finalzinho para você entender os detalhes de tudo que está acontecendo, de tudo que está mudando e de tudo que você tem aí para receber, né? Alguns direitos que já estão sendo divulgados, com datas oficializadas e com mudanças. Então a gente estava esperando uma coisa, veio acontecer outra e eu vou trazendo para você porque é assim que está acontecendo, é assim que está a dinâmica. Agora o Congresso voltou, é muita coisa, né, pessoal, rolando. Então você vai ficar sabendo tudo aqui em primeira mão junto com a gente aqui do Aula NSS. Então fica com a gente até o final do vídeo para você não perder nenhuma notícia, não perder nenhum detalhe dessas informações. Bora lá, sem mais demora. Antes eu quero só rapidinho convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever. Aqui embaixo do vídeo vai ter um botão escrito inscreva-se em vermelho. Clicou estará inscrito e fará parte dessa rede de apoio. O Aula NSS é um dos maiores canais de previdência social do país e o nosso objetivo é trazer informação, orientação, explicação previdenciária e também sobre outros direitos que vocês possam vir a ter acesso e não faz ideia. Então se inscreve aí no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo e vem ficar aqui com a gente por dentro das notícias que tem a ver com seus direitos pois são muitos e você merece saber, conhecer, até para você poder ir atrás e quem sabe complementar a renda da sua família junto com a sua renda, tá bom? Bom, vamos lá então pessoal, olha só, excelente notícia aqui para os aposentados antes rapidinho também, só informar, você que precisa de empréstimo consignado você tá duro aí, tá sem dinheiro, tá vendo as contas agora de início de ano você precisa se reorganizar, você pode pegar o dinheiro na mão agora através do empréstimo consignado que é aquele que desconta direto do seu salário, tá? O empréstimo ele tá com boas taxas agora, tá pessoal? Incluindo porque tem muita gente também solicitando empréstimo alguns bancos estão fazendo algumas promoções e o empréstimo tá mais rápido agora que atualizou a margem também então se você está necessitado, precisando e já tem algum planejamento de empréstimo porque é importante, o empréstimo como ele desconta do seu salário você tem que ter um planejamento financeiro para você conseguir pagar porque se você não se planeja, depois isso vira uma dor de cabeça então tem que ter conhecimento, tem que entender o que é empréstimo né, e você fazer direitinho, tá? para você fazer suas contas então se você já fez e você tem interesse lembre-se que a Lua NSS, ela é uma intermediadora bancária a gente tá aqui para te ajudar a liberar esse empréstimo junto ao banco então você vai ter o nosso apoio, da nossa equipe que já tem conhecimento e experiência com crédito que vai auxiliar junto ao banco a essa sua contratação vai conferir se é empréstimo consignado mesmo se não estão metendo ali um empréstimo pessoal, né? conferir se tá dentro das melhores taxas se a taxa tá dentro do permitido da lei que realmente é o banco que você está contratando conferir, né, junto que você tá assinando o contrato então a nossa equipe te manda o link do contrato para você ler, para você ter o contrato aí com você no seu celular no seu computador, né, no seu e-mail então a nossa equipe, ela vai te ajudando, tirando dúvidas e acompanha até o valor cair na sua conta então tirando segurança, muita gente tá caindo em golpe da internet então por isso que a gente agora tá fazendo esse serviço e você que tiver interesse é de graça, tá? a gente não cobra nada para fazer essa intermediação bancária junto com você, juntar o banco de sua preferência então pode chamar a nossa equipe nossa equipe vai te ajudar com todo carinho o atendimento é de segunda a sexta das nove da manhã às dezoito horas da tarde então é só chamar a equipe que a equipe vai te atender e vai te auxiliar, combinado? bom pessoal, excelente notícia para os aposentados lembra? olha só, eu vou trazer aqui para você você vai se lembrar provavelmente, né? mas tem um projeto, um projeto de lei que ele prevê o INPC e juros de mora nos benefícios atrasados do INSS sabe quem é o querido autor dessa proposta? o Pompeu de Matos o mesmo do 14º salário e olha só, o projeto de lei ele é novo ele é um projeto que foi apresentado ano passado no Congresso é o projeto de lei para quem quiser acompanhar número 2753 de 2022 ele prevê a correção pela inflação mais juros de mora em razão de atraso no pagamento de benefícios pelo Instituto Nacional de Seguro Social que é o INSS o texto está em análise da Câmara dos Deputados e conforme a proposta as parcelas devidas deverão ser atualizadas pela variação mensal acumulada do índice nacional de preços ao consumidor que é o INPC os juros de mora, continua o texto, deverão ser equivalentes àqueles cobrados dos contribuintes em atraso com o regime geral de previdência social porque quando é o contribuinte que tem que pagar atrasado cobra os juros, as mora, tudo certinho agora quando é o INSS que tem que pagar para o contribuinte aí fica metendo louco no querendo pagar o que tem que pagar e o projeto ele visa superar uma lacuna legal e garantir o critério mais equânime e justo na atualização monetária e também nos juros de mora dos benefícios previdenciários e quem disse isso foi o nosso querido deputado Pompeu de Matos ele é do PDT do Rio Grande do Sul ele é autor da proposta o deputado lembrou que na origem a lei de benefícios da previdência social ela já previa a correção dos benefícios em atraso pelo INPC mas em 1994 esse dispositivo foi revogado hoje o regulamento da previdência social prevê a atualização por apenas um índice de reajuste de benefícios então pessoal o projeto ele tramita em caráter conclusivo ele será analisado pelas comissões de seguridade social e família pela comissão de finanças e tributação pela comissão de constituição, justiça e cidadania que é a CCJ ele é um projeto bem esperado por alguns inscritos aqui do canal porque muita gente está entrando com a ação contra o INSS porque o INSS errou muitos cálculos e como a gente vem ajudando vocês inclusive com a entender os cálculos a entender as brechas da lei a entender os direitos agora com revisão da vida toda são muitos tipos de revisões que existem então as pessoas estão começando a ir atrás realmente dos direitos e isso é muito legal e por causa disso então muita gente está interessada esse projeto pessoal então ele está em tramitação ele foi transformado em lei ordinária ele está aguardando aí a votação, a tramitação, a discussão e a gente vai acompanhar vamos acompanhar todos os detalhes fizeram uma enquete inclusive na Câmara dos Deputados para esse projeto que prevê aí a correção pela inflação mais juros do projeto de mora em atraso do pagamento do benefício e você consegue ver inclusive a enquete a enquete ela já está valendo já é possível votar então entre lá no site da Câmara pessoal para você votar, dar a sua opinião esse projeto ele foi recebido pela Comissão de Seguridade Social e Família então ela tem que passar ainda por três comissões aqui na Câmara a gente vai acompanhar então esse projeto ele prevê o INPC e o juros de mora a gente vai acompanhar tudo e vamos cobrar vamos cobrar para que possa realmente ser aprovado e vocês possam ter o direito de vocês corrigido sem perda inflacionária porque não dá para ter mais perda inflacionária já não basta o salário que não aumenta tão legal então assim vamos ir atrás e está aí pessoal informação de utilidade pública para vocês agora eu vou trazer uma segunda informação aqui porque é um comunicado oficial e é um alerta como eu falei o objetivo do canal é preparar vocês e também do que está por vir né e olha só o que está por vir que você tem que se preparar a população deve sentir no bolso o aumento de preços de produtos finais quem disse isso são especialistas da área de economia você vai entender o porquê o motivo principal foi o anúncio da Petrobras de reajuste de preço da gasolina de 7,47% e para o especialista em logística e transporte o engenheiro Antônio o aumento da gasolina em 7,47% será sentido pela população em geral por vários motivos e o principal deles é que atualmente a distribuição de produtos nas cidades é feita por meio de veículos movidos a etanol e gasolina abre aspas efetivamente esse reajuste deve ser sentido as principais entregas de alimento por exemplo são feitas por motos e veículos os aplicativos logo além do aumento que o cidadão sentirá para abastecer o seu próprio veículo também sentirá quando for comprar outros produtos em qualquer lugar a Petrobras ela anunciou que se trata de um aumento de 3,8 para 3,31 por litro o acréscimo nominal de 23 centavos aí por litro representa uma alta de 7,46% o preço dos demais combustíveis entre eles o diesel que abastece os caminhões em boa parte do Brasil não terá aumento e o economista ele não acredita que exista a intenção de tentar controlar os preços nesse primeiro momento do novo governo federal ele diz que atualmente de 20 a 25% de todo o diesel consumido no Brasil é importado portanto para o governo mexer na questão de preços é preciso uma mudança primeiro nesse sentido e isso não acredito que seja prioridade se fosse para fazer essas mudanças é preciso de tempo e isso não deve acontecer agora fecha aspas explicou o especialista ainda segundo o especialista em logística o Brasil ficou sem aumento de preço de combustível em dezembro devido o próprio mercado internacional uma vez que o preço do barril se manteve estável não houve o que muitos esperavam que seria o disparo do preço do petróleo por isso o próprio mercado seguiu estável sem grandes aumentos de preços fecha aspas finalizou então assim vamos preparar o bolso tá pessoal o próprio especialista já está alertando a população a Petrobras já anunciou esse aumento tem alguém aí que já sentiu o aumento é a conta de luz que vai aumentar agora é o combustível e de fato né o combustível impacta tudo porque tudo para chegar na prateleira para chegar onde você vai lá comprar o produto precisa passar por um transporte o transporte é abastecido com combustível então tudo acaba sendo prejudicado né então é um impacto aí é importante e vocês precisam saber né antes de eu trazer aqui ao calendário agora décimo terceiro salário primeira e segunda parcela eu vou trazer o calendário completo eu quero só compartilhar com vocês mais uma definição mais uma decisão da justiça aonde a justiça ordenou que o INSS restabeleça a aposentadoria rural de uma segurada e eu estou trazendo isso daqui porque isso pode ser um caso parecido com o seu pode ser um caso parecido com alguém que você conhece e que o INSS deu a mesma tratativa do caso e olha só quando a pessoa segurada entrou na justiça a ação judicial pessoal o tribunal esse tribunal que julgou a favor do beneficiário mais uma vitória mais uma notícia boa para os beneficiários da Previdência Social porque isso daqui serve como parâmetro para o Brasil inteiro o tribunal federal da primeira região ordenou que o INSS volte a pagar a aposentadoria rural para uma segurada desde a data da interrupção do benefício olha que vitória olha que notícia boa para o colegiado o INSS não conseguiu comprovar que a beneficiária não atuava na qualidade de trabalhadora rural a autora teria completado idade para se aposentar em outubro de 2021 ela requeriu o benefício em maio de 2005 para pleitear a aposentadoria ela precisava cumprir 120 meses de atividade rural anteriores a data do requerimento e o desembargador Rafael Paulo analisou os documentos anexados ao processo como certidão de casamento escritura de imóvel rural imposto sobre propriedade rural tais documentos comprovam que a autora que desempenhou trabalho no campo sob o regime de economia familiar foram acrescentados ainda depoimentos de duas testemunhas que confirmaram o teor da documentação apresentada sendo que a segurada teria adquirido seu benefício em 2005 mas teve o mesmo cessado em 2014 por supostas irregularidades na concessão por fim o magistrado verificou no documento da divisão do imóvel datado de 1991 que comprova que a reclamante cumpriu com o período de carência exigido além de ser prova robusta para o restabelecimento imediato da aposentadoria diante das provas a turma julgadora afastou o recurso do INSS deu razão à apelação da trabalhadora e eu fiquei extremamente feliz porque foi mais um caso que deu vitória para os beneficiários então tá aí pessoal esse caso ele pode servir inclusive para vocês é importante vocês saberem a justiça ela vem trabalhando alguns pontos importantes teve um outro caso também que a justiça concedeu aposentadoria especial inclusive para eletricista então a gente tá vendo vários casos sendo aprovados agora na justiça de aposentadoria, de pensões de aumento de aposentadoria porque a pessoa vai ver na notícia aqui o que ela faz? ela vai olhar o caso dela ah, mas eu também tive trabalho rural ah, mas eu também tive trabalho de eletricista ah, mas eu também exerci essa função então será que eu consigo esse adicional? será que eu consigo esse cumprimento? será que eu consigo aumentar o valor da aposentadoria? e se você tiver dentro dos 10 anos de benefício recebido você pode conseguir, por que não? você teve a informação agora você vai atrás, né? então pessoal é importante vocês saberem o caso desse eletricista quem deu a causa ganha para o beneficiário foi o Tribunal Regional Federal da Terceira Região ele determinou que o INSS conceda aposentadoria especial para um eletricista e de acordo com os autos ficou comprovado, né? que o profissional ele trabalhou exposto a voltagens acima do limite legal e sem proteção o segurado já havia solicitado a conversão do tempo comum para especial entre 94 e 2020 tempo esse em que exerceu atividade eletricista mas teve o pedido negado pela Justiça Federal de São Paulo e olha que interessante, né? ele entrou na Justiça primeiro ele teve o pedido negado após a negativa o trabalhador ele acionou o tribunal e ao analisar o caso a desembargadora Leila Paiva nesse exemplo relatora do processo dele constatou que o laudo pericial apontado pela empresa não possuía certificado de aprovação do equipamento de proteção individual então a Leila ela apontou que as atividades na qual haja submissão e tensão elétrica acima de 250 volts são caracterizados como trabalho em condições especiais de acordo com o decreto que dispõe sobre aposentadoria especial então ela considerou que o entendimento do STF de que a hipótese de dúvida a regra é o reconhecimento do trabalho especial então por isso foi acatado o pedido do trabalhador e concedido o benefício desde a data do pedido administrativo então foi outra vitória que deu e que a gente comemorou bastante junto com vocês e serve de exemplo o STF julgou isso ele falou que sempre em caso de dúvida o juiz faça para a favor do beneficiário do trabalhador então olha que legal e agora pessoal vamos trazer aqui o calendário da primeira e segunda parcela do décimo terceiro salário a qualquer momento o governo pode se posicionar e informar sobre uma antecipação de pagamento enquanto ele não oficializa a gente segue o calendário de lei e eu quero que vocês saibam aposentados e pensionistas e compartilha esse vídeo pra todo mundo saber também que o décimo terceiro salário por enquanto pra esse ano está com data definida com esse calendário que eu vou trazer aqui pra você agora tá então olha só o a primeira data quem ganha um salário mínimo a primeira parcela do décimo terceiro salário que é o 50% adiantado né do seu salário vai ser pago no dia 25 de agosto pro NIS final 1 28 de agosto NIS final 2 29 de agosto NIS final 3 30 de agosto NIS final 4 31 de agosto NIS final 5 1 de setembro NIS final 6 4 de setembro NIS final 7 5 de setembro NIS final 8 6 de setembro NIS final 9 e 8 de setembro NIS final 0 então quem ganha um salário mínimo 50% do décimo terceiro antecipado adiantado entre o dia 25 de agosto a 8 de setembro de acordo com o final do NIS igual eu acabei de falar já quem ganha mais que um salário mínimo essa primeira parcela NIS final 1 e 6 recebe dia 1 de setembro NIS final 2 e 7 dia 4 de setembro NIS final 3 e 8 dia 5 de setembro NIS final 4 e 9 dia 6 de setembro e o NIS final 5 e 0 dia 8 de setembro então pra quem ganha mais que um salário mínimo primeira parcela do décimo terceiro será paga oficial aqui no Diário Oficial da União do dia 1 ao dia 8 de setembro que é junto com o seu pagamento de agosto agora a segunda parcela que é aquela que já vem com desconto inclusive de imposto de renda se houvesse e for o seu caso pra quem ganha um salário mínimo começará o pagamento dia 24 de novembro pro NIS final 1 17 de novembro NIS final 2 28 de novembro NIS final 3 29 de novembro NIS final 4 30 de novembro NIS final 5 1 de dezembro NIS final 6 4 de dezembro NIS final 7 5 de dezembro NIS final 8 6 de dezembro NIS final 9 7 de dezembro NIS final 0 quem ganha mais que um salário mínimo ganha o NIS final 1 e 6 dia 1º de dezembro NIS final 2 e 7 dia 4 de de dezembro NIS final 3 e 8 dia 5 de dezembro NIS final 4 e 9 dia 6 de dezembro NIS final 5 e 0 dia 7 de dezembro então esse é o calendário oficial do pagamento do 13º salário INSS primeira e segunda parcela nesse ano de 2023 há uma grande chance deles antecipar esse pagamento mas como não há uma oficialização vamos seguir o que está na lei pra ninguém ter aí complicações com as finanças então é se programar de acordo com o que está em lei beleza? então compartilha esse vídeo pra ninguém se enganar ou se confundir essa informação oficial do Diário Oficial da União eu chequei tá tudo certinho pra eu trazer pra vocês então é isso obrigada a todos pela audiência e companhia beijo muito grande e até a próxima e até a próxima